E aí, pessoal? Tô aqui mais uma vez nesse vídeo. Eu falei, cara, eu vou trazer rápido um vídeo pra galera sobre uma estratégia que eu tô utilizando no TAG que tá funcionando muito bem pra mim, tá conseguindo colocar uma boa grana no meu bolso. Lembrando, eu não sou mais um daqueles carinhas que vai falar aqui pra você sobre um grupo de sinais ou até mesmo ali o bug da plataforma que se você ficar ativando o modo tupo e desativando, você vai ter ganhos ou então fazendo aquela baboseira, daquelas baboseiras mesmo, mais que a galera fica falando de grupos de sinais de robô. Cara, sai fora disso, nada disso funciona, não acredite nesses influenciadores baratos porque esses influenciadores, eles, cara, não sabem de nada, tá? Então vamos lá, como funciona o que eu faço hoje? Pessoal, seguinte, o que eu faço hoje é estratégias de casas pouco exploradas, casas que têm poucos cadastros, casas que têm poucos usuários e por ter poucos cadastros, poucos usuários tendem a pagar muito mais. Então, rapaziada, quem quiser essa oportunidade, essa plataforma, só de você chegar, cadastrar, fizer um depósito ali de 30, 50 reais, essa plataforma já vai estar pagando e pagando muito bem. Pode ter certeza do que eu tô falando pra vocês, rapaziada. Funciona e funciona muito. Então quem quiser essa oportunidade, já corre aqui, já cadastra, já deposita, aproveita porque realmente a plataforma tá boa e tá pagando bastante, tá? Funcionando muito, tá dando muito certo, rapaziada. Porém aquilo, quem chega cedo, bebe água limpa. Então se você deixar pra depois, você vai perder uma oportunidade única de fazer grana. Então se você não quer perder essa oportunidade, já corre aqui, já cadastra, já deposita e vai pra cima porque tá dando muito certo pra mim, rapaziada. Tamo junto, grande abraço, valeu, corre, é nóis!